Oi, meu nome é Olivia e hoje eu vou falar sobre o livro Vermelho-Negro do escritor francês Stendhal. Esse livro foi publicado em 1830 e ele se passa, nas proximidades desse ano também, um pouco antes, período chamado de restauração na história francesa. Depois da Revolução Francesa e do período napoleônico, em 1815, o poder monárquico foi restaurado na França. O personagem principal, Julian Sorrel, ele é um camponês mal nascido, na verdade ele é filho de marceneiro, ele admira muito a história de Napoleão Bonaparte e vê na carreira militar uma possibilidade de ascender socialmente. Por outro lado, ele também percebe que através do caminho eclesiástico dentro da igreja, ele também pode ter uma ascensão social. É interessante como que o Stendhal justamente joga com essa ideia de poder ascender socialmente. Quer dizer, se a gente for lembrar da França Revolucionária, que bradava por igualdade, e aí nesse sentido a igualdade de condições, 40 anos depois, ali em 1830, a gente tem uma sociedade ultra engessada, na qual o nascimento ainda dita sim, as possibilidades que a pessoa vai ter dentro da sociedade. O Julian Sorrel é, sem sombra de dúvida, um dos meus personagens preferidos da literatura. Foi o primeiro personagem com o qual eu tive uma relação muito complicada, porque eu não conseguia exatamente classificar ele dentro de nada que eu conhecia. E isso é porque o Stendhal tem uma habilidade incrível de traçar o perfil psicológico dos personagens dele, de maneira que a gente acompanha as ações dos personagens, a gente vê como que eles vão tomando as decisões, e como que eles vão agindo, se conduzindo. E eles fazem coisas horríveis muitas vezes, mas ao mesmo tempo, como a gente está acompanhando a mente desses personagens e as motivações deles, a gente não consegue exatamente julgar. Bom, pelo menos eu não conseguia exatamente julgar os personagens. Eu só conseguia ficar fascinada de ver personagens tão falhos. E ao mesmo tempo, movidos por motivações que também poderiam ser minhas, poderiam ser de qualquer pessoa. Essa obra do Stendhal também mostra bastante a sociedade francesa, ou como o autor via a sociedade francesa, pautada basicamente na hipocrisia, como ele mesmo descreve, porque é uma sociedade que se baseia nas aparências. A preocupação maior de todos os personagens é quanto à opinião pública, é de ser bem visto. E nesse sentido, vidas podem ser construídas, ou seja, você pode manipular como que os outros te veem, ou vidas podem ser destruídas, porque um passo em falso pode te levar à ruína, ou você pode também manipular a situação de modo a desfavorecer uma outra pessoa. O Vermelho e Negro é, sem sombra de dúvida, um dos meus livros preferidos, que eu li em toda a minha vida, e eu acho que não é à toa que ele também é sempre citado, sempre colocado nas listas das maiores obras da literatura mundial. Bom, é isso, e até mais. Tchau!